As críticas, você já recebeu alguma crítica? Demais, assim, muito, 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 muito. Já recebi sim, nossa. Só que assim, eu no início me importava, hoje é igual eu falei, hoje eu não me importo mais. Tipo assim, eu só guardo pra mim as críticas construtivas. Se você chegar aqui, eu acho que isso aqui assim ficaria legal dessa forma. Aí eu vou ali, falo, poxa, se me deu toque é porque tá certo. Tipo assim, eu aceito a crítica construtiva. Agora a crítica negativa, eu nem, não dou importância não. Eu deixo, eu deixo passar. É complicado, tipo assim, eu já, já contei as situações, é igual eu te falei, não foi uma, duas vezes que eu precisei desistir da página, né, inúmeras vezes. Só que aí eu penso, poxa, mas se uma única pessoa tá chegando aqui criticando meu trabalho, eu tenho ali mais de 10 mil que gosta. Então não tem porque eu parar uma coisa, sendo que uma pessoa tá chegando aqui me criticando. Tem muita gente que nem... Tem gente que não segue a página assim, mas tá ali direto olhando as publicações. Hoje mesmo eu respondi uma moça que, que ela, não, eu fui olhar assim, primeiro quando faz um comentário eu vejo, segue a página. Se segue a página eu ainda relevo, porque é seguidor, tá comentando ali pra, né, porque tem a, tem a, o comentário, a crítica construtiva. Aí hoje eu fiz um post sobre os influencers e ela comentou, só tem branco nesse post, tipo assim, a internet hoje tá muito chata. Tipo, não que eu tinha feito por querer mostrar que só tinha gente branca. Então assim, acaba polemizando de uma coisa que não tem condição, tipo assim. Então assim, eu acabo esnobando. Aquela coisa da internet, tem um ponto bom, né, tem aquele ponto... Pessoal, então assim, hoje se você fala um A fora do lugar, aí aquilo ali vira uma enxurrada de, de, de crítica. É, é desse jeito. Então assim, se eu até, hoje talvez eu não me importe muito. Claro que assim, às vezes a gente tem comentário que é a bala, pra gente chegar aqui e falar, ó, é, o programa lá eu não acho bom não. Não, o programa é ruim, não é de qualidade. Assim, então, isso não é uma crítica construtiva, né. Então assim, crítica construtiva é eu ser telespectador do programa, tô acompanhando toda quinta-feira e se eu vir assim, ó, chamar quem é da produção, ó, aquilo ali é legal, mas será que se fizesse assim talvez não ficaria melhor? É diferente. Gente, agora eu chegar aqui e falar mal, ó, e é o que mais tem. Já xingaram a página, página de merda, ah, essa página é ladeira abaixo, não sei o quê. Assim, no início eu ficava preocupado, mas agora... É foda, velho. Eu fiz foi comentar esses dias, até ironizei, né, eu falei, eu queria que a blogueira que falou que minha página era ladeira abaixo, eu queria que ela falasse isso hoje, né, porque quando ela falou isso eu tinha 3 mil seguidores, hoje tem o quê? 16 mil. Então, assim, eu queria que ela falasse isso hoje, então, assim, enquanto ela ninguém sabe mais... Não vai com essas pessoas, assim, um garrafo à frente, velho. Não vai. É, fica gente frustrada, velho. É tipo, igual uma mulher aí, mano. Mal amada, né? Tá ligado? Uma mulher, ela comentou lá, tá ligado? Naquele ao vivo com o Gullit, tá ligado? Ela comentou lá que os meninos estão despreparados, quem salvou o programa foi o Gullit, tá ligado? Tipo, pensando, pô, mano, qual a necessidade da pessoa? Beleza, ela realmente acha aquilo, mas pra quê que ela tem que ir lá, comentar, entendeu? Pra todo mundo ver aquilo. E preocupou, porque, assim, é... Foi o Léo, né, que chegou assim, Rony, você assistiu lá, se tiver alguma coisa, você releva aí e tal. Eu entendo essa preocupação, eu também tenho essa preocupação. Tipo, assim, a gente sabe que hoje a internet é igual eu acabei de falar aqui, se você coloca um A fora do lugar, aquilo lhe vira um caos. Então, assim, é claro que tinha um nervosismo, às vezes, por exemplo, você pode ser que você não tenha tanto conhecimento, né, sobre a questão do andrógeno, que Gullit, né, ele se identifica dessa forma. Então, assim, as pessoas não entendem isso. Tipo, é mais fácil eu chegar e criticar pra causar um Aue do que eu chegar no privado ali e falar, ó, antes de fazer isso, ver dessa forma e tal, que é uma coisa bem mais ética e bem mais legal. E aí incentiva, né, velho? Em vez de falar, não, porque vocês estavam assim e tal e tal. Mas tem editado, né? Tem males que vêm pra bem. Talvez essa mulher comentou isso, mas, por exemplo, eu assisti o programa todo. Eu não vi problema algum. Tipo, assim, o nervosismo era normal. Claro que teve, assim, situações que... Mas é coisa que não era, assim, coisa que vocês sabiam. Então, assim, não adianta eu chegar aqui e falar, poxa, foi um programa da hora. Eu, assim, eu particularmente, não é porque eu tô aqui não, acho que até comentei com o Léo César. Eu gostei. Assistei o Diluane, gostei também. Até comentei com o Léo, falei, ó, Léo, com o passar do tempo, tá ficando... Porque vocês estão ficando mais preparados, entendeu? Assiste o primeiro, porque tá... Acho que só vocês dois, né, apresentando. Vê o primeiro, do primeiro até agora, o seis, né, que hoje é o sete. Você olha lá pra você ver a diferença, como vocês, assim, estão mais abertos, estão mais, assim, vocês estão se sentindo em casa. Porque não é fácil. Às vezes é fácil criticar quem tá fora, mas quem tá aqui fazendo, a gente sabe como... Eu acho que até tá aí também, não deve ser fácil, tá ligado? De ser um convidado e falar de si também, não é fácil também. Então, então, assim, o pessoal, às vezes, as pessoas não entendem isso. Tipo, assim, não entende que por trás de todo esse projeto aqui tem um pessoal trabalhando, né, pra fazer aquele projeto crescer. Então, às vezes, acha mais fácil criticar. Ó, quem critica é quem não tem coragem de fazer. Você já pode guardar isso aqui que eu tô falando. Coloca na cabeça. Quem critica é porque não tem coragem de fazer. E, tipo assim, muitas vezes, né, mano, a galera critica uma coisa que até a gente sabe, né? Pô, você não precisa me falar isso, velho, eu sei, tá ligado? É, eu, assim, não entender da agenda, assim, só quem pode criticar a gente é quem já fez ou está lá em cima. Que pode chegar e, mesmo assim, é uma crítica construtiva. Não é chegar e querer diminuir o trabalho do colega, né? Mas o cara vai olhar na foto do indivíduo, moço, o trem mais feio do que... Meu Deus. Pois é, então, assim, eu acho que a questão do respeito tem que vir, né, na frente. Porque, por exemplo, como é que eu vou falar de um trabalho que eu não conheço? Tem gente que nem conhece seu trabalho, igual eu citei a situação, tem uma pessoa lá que não segue a página mas está comentando boa parte dos conteúdos. De duas, uma. Ou ela não segue ou ela é aquela fã incubada, que é o que a gente fala. Igual, por exemplo, tem gente que assiste o programa mas não é inscrito no canal. Toda quinta-feira está assistindo mas não é inscrito no canal, mas é fã. Mas aí tem aqueles que vai lá, não assiste nada e comenta. É igual eu acabei de falar, a moça fez um comentário, ah, só tem branco nesse post. Eu não fiz, assim, na intenção de... Como é que é? Só tem... Do Digitais Influencers que eu fiz hoje, né? Coloquei o poder dos Digitais Influencers. Lá coloquei Mariane Torres, Noema Soares, Raiane Carvalho, Madu, eu coloquei inúmeros Digitais Influencers. Quando eu estava selecionando, eu não estava nessa visão porque eu conheço, né, outros Digitais Influencers. Mas é a pessoa para polemizar aqui e ela acabou fazendo esse tipo de comentário. Mas se parar para pensar, não tem, assim, eu não. Fazendo... É... Digital Influencers aqui em Barreiras, né? Até tem, só que deixa eu te falar, assim, eu não tinha conhecimento. Hoje mesmo, assim, marcaram uma menina, né, inclusive eu entrei no perfil dela, comecei a seguir. Porque, assim, gente, eu não sou obrigado a seguir todos os Digitais Influencers. E nem todo Digitais Influencers é obrigado a seguir minha página. E eu também não tenho a obrigação de conhecer todo mundo. Tem gente que acha que conhece todo mundo, acha assim, ah, tem uma página e ele conhece todo mundo. Como se tivesse a obrigação, né? Ah, você pode estar com esse tal que fez isso e isso e eu falo, quem é? Nunca nem vi. Assim, então, é muito relativo. Entendeu? Então, acho assim, que antes de eu chegar aqui e querer militar, eu tenho que respeitar. Eu vou, se eu assistir um programa de você, de falar, ó, muda isso aqui, faz isso aqui, é diferente. Agora eu vou chegar aqui, vou criticar, falar, ah, o Pedro, ele é despreparado. Né? Vou chegar aqui e falar que você não tem, não tem personalidade. não, gente, não é assim que funcionam as coisas, entendeu? Eu acho que... E tipo, igual o caso dessa moça aí, né? Você falou, poderia ter chegado, véi, eu acho que não tem que evitar influências negras. E agora, sabe assim, eu acho que é de fase, eu tô na fase que eu apertei o botão do foda-se, quando vai no direct e enchei o saco, eu mando tomar naquele saco, vai tomar no seu... É foda, viu, véi? Eu falo, foda-se. Se não, se deixar a brecha pro povo, né? Se jogar, se jogar... Mas eu acho que é o karma, né? Ah, e quando assim, já bate boca com o seguidor, assim, seguidor que eu falo que não seguia a página, ia... Né? E eu não sei nem se pode falar, tipo assim, ah, seu arrombado. Aí eu vou lá, sua arrombada é você, vai te lascar. Então assim, eu bati a boca, eu não ligo não, sei lá, quer seguir bem, não quer, foda-se pra lá. Mas você vai ter que mandar uma vez pra casa da criança. Eu agora assim, eu antes, sabe, eu ficava assim, é a primaria. Pra que, né? Uma pessoa te xingar assim. Eu tá bruto, esse aqui, viu? Aí eu falo, aí eu, nossa, assim, já teve situações de fazer crítica que não tinha nada a ver, sabe? Eu não ligo não, eu vou lá e respondo, aí quando eu deixo o caixão de perguntas que tem pergunta inconveniente, eu vou lá e compartilho, só que eu compartilho dando minha resposta, né? Eu vou lá e respondo. É tudo, tudo é fase, né? Tipo assim, eu não, já teve momentos que eu só deletava o comentário e tal, mas aí, deixava o trem fluir. É, velho, e agora eu tô desse jeito. Tipo, eu acho que as redes sociais tem o poder de, ao mesmo tempo, de colocar você lá em cima e colocar você lá embaixo. Hoje mesmo, assim, eu publiquei um, um babadão blogueira. Aí um rapaz comentou, o Chico Ducão, kkk, parei de seguir, eu comentei. Ah, eu vi! Eu coloquei isso aí. Aí eu coloquei, tchau! Não, não. Eu não achei que era brincadeira. Eu? Não, é sério. Aí eu comentei, tchau. Assim, sinal de que não conhecia a página, né? Porque é igual a gente parou. Mas será que ele não foi assim, sei lá... Mas parou de seguir mesmo. Ou não era seguidor, não sei, eu... Aí o cara vai numa porra, numa página de fofoga. É, e acha que tem só aquilo, mas não é só aquilo, né? Tipo assim, a gente acabou de falar, divulga paga de emprego pra ajudar o pessoal, público de tudo. Mas aí acho que não entende, e aí...